Novidade para vocês no Grupo MMGM. Agora o Grupo MMGM trabalhando com marca própria. Uma fábrica de Curitiba nos procurou, escolheu o Grupo MMGM e desenvolveu uma linha exclusiva para o Grupo MMGM. Isso quer dizer o quê? Modulação exclusiva, cores exclusivas, que não adianta você procurar em outra loja. É uma linha dedicada exclusivamente ao Grupo MMGM. Foi feita para o Grupo MMGM. Aqui no Rio de Janeiro, o Grupo MMGM e em São Paulo para uma rede de lojas. Então não adianta, não existe concorrência, não existe nada. É uma linha exclusiva do Grupo MMGM. Estamos trabalhando em quais lojas? Rio Decor da Rio Petrópolis, Sulacap, em breve Cristal Mall e Rio Decor Boulevard. Então, por enquanto, três lojas e em breve Cristal Mall no Curicica. A gente vai dar aí telefônico, assim que tiver, endereço tudo direitinho. Em breve, até o mês de agosto, já deve estar funcionando. Então é uma linha dedicada para o Grupo MMGM. Várias opções de cores, várias opções de porta. Toda essa qualidade do Grupo MMGM, mas feita exclusivamente. Então não existe concorrência. A gente não tem concorrência no Rio de Janeiro. São modulações próprias, alturas, profundidades, cores. Então é totalmente exclusivo. Uma fábrica de Curitiba que em breve a gente vai gravar lá, vai mostrar para vocês o tamanho da fábrica. E foi um prazer dessa fábrica que a gente ter sido escolhido por essa fábrica para representar eles aqui no Rio de Janeiro. Então em breve vocês vão ter imagens da fábrica, produção. Vocês vão ver o tamanho da coisa. Tradição do Grupo MMGM, 20 anos de garantia, mesmo pós-venda, projetistas treinados na fábrica, como sempre. Montadores treinados na fábrica ou pós-venda, que já é uma marca registrada do Grupo MMGM. E a segurança de você comprar num grupo e te dar 20 anos de garantia. Confia no produto e sabe que não vai ter problema. Entrou em qualquer loja e perguntou qual é a sua garantia? Ah, é 5 anos, é 3 anos, são 3 anos, 5, 1 ano, né? Então aqui são 20 anos de garantia. Então não existe dúvida em relação ao produto em qualquer loja do Grupo MMGM. Então, 3 endereços lembrando para vocês. Sulacap, Rio Decor e Petrópolis, Rio Decor, Boulevard e em breve Cristal Mall no Curicica. Vem para cá! Transcrição e Legendas Pedro Negri